Deixa eu ver, é Brody, mano? Nem prestei atenção, velho. Mas, é, Carrie, Selena, Lapo, Zaski, é Selena roaming, mano? Só o Lapo, o Lapo, né, na minha... Selena roaming, será? É, se passa lá na roda. É, né? Então vamos lá, galera. O perverso, faz a intro aí, no 3, rápido. 1, 2, 3, foi. Salve família, tudo bom? NoobTube aqui, galerinha. Tô aqui jogando hoje de Vexana, é verdade, Vexana, um dos melhores macos do momento. Até porque eu só jogo com ela e o Veil. Então bora lá, família. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que se carrega de Vexaninha. Essa abertura foi tão boa quanto pintar com Luxcolor, mano. A tinta do cavalinho, velho. Na moral. Parabéns, velho. Qual foi, mano? Fiz um Merchandale de graça ainda, velho. Foi muito bom, velho. Fala pra galera se inscrever e ativar o sininho, tá ligado? Se inscreve aí, galera. Ativa o sininho, eu tenho que comprar algumas coisas aí. Eu tô fazendo academia agora, sacou? É nóis, paga o meu way. Aí, Padre Marcelo, tamo junto. É, coloca o Padre Marcelo aí pra fazer o Merchandale. Mano, agora eu erguei as mãos dele com halteres, tá ligado? Cê é louco, velho. Com cinco de cada lado. E é com halteres. Erguei as mãos com quinze de cada lado. Cortei. Olha, já pensou que eu erguei as mãos do Padre Marcelo, agora é com halteres? Não, bicho, tá grande, mano. Tá forte, forte mesmo. O que é muito bom, né, mano? Ele tá com saúde, né? Agora, se ele fizesse missa aqui perto de casa, eu ia, mano. Eu queria ver ele, mano, só por curiosidade. Eu ia, velho. Eu ia, também. O Padre toma o Whey na água benta. Tô emocionando, não, minha filha. Toma, bobão. Se pega, tu morre. Se pega, eu tô indo. Eu ia conhecer o Padre Marcelo Rocha agora. É verdade, eu ia poder conhecer ele antes. Calma, ele não é o Chico Xavier, mano. Pô, os caras estão confundindo tudo. Se fosse, já teriam mudado o nome pra Chico Xavier. Ah, mano. O que tu tá fazendo perdida aí, velho? Eu não tinha o que fazer pra salvar ele, não. Eu tenho ult. Eu não. Lato pegou ult agora. Vou voltar. Ah, grave. Tá feia a coisa, hein, mano. Tá. Morri. Ganho pra todo lado. Nosso XP foi base. É sempre assim, né, velho? Se eu ver se XP é o perverso, mano. Ah, não é, mano. O cara é meio competente, meio parecido. Desculpa. O perverso do perverso. Tá bonito, né? Não é o perverso. É o... É o... É o Helsinki. É o Helsinki. É o Helsinki. Eu preciso cuidar do meu povo. Vou jogar um caro aqui. Não tem jeito não. É o Helsinki, é o Helsinki. O que é o Helsinki? Nem queira saber. Eita. É um homem que, mano... Ele surpreende. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você mata, você mata, você mata. Ah, eu até matava. Sei, risada, risada. Fora se a Selena. Já gancou aqui umas duas vezes, pá. É que o wave deles é mais rápido, né? Não, tá suave. Nossa, mas eu morri com um cara que só chama Bruno. Só isso, velho. Bruno. A Selena de novo lá, ó. Recua, mano. Como tem quatro? Ai. Nossa. Nossa, dá pra matar. Dá pra muito cobrar isso daí. Boa. Boa. É, dois por um. Não foi ruim, não. É, eles não tão deixando o farmar. E é bastante dano nos Asks, mano. Bastante mesmo, velho. Nossa, não matou a Selena. Como o Raio não matou a Selena, cara? Então, eu não fui. Eu vou gancar ouro, mano. Tô aí, perverso. Obrigado, Nami. Deixa ela vir pra cima emocionada. Não, vai lá, velho. Vança lá. Parece que ele sabe, né? Uhum. Deve ter alguma visão da Selena por aí. Deve. Vamos, Guedes. Cuidado, tá de batismo, tá? Fio, fio. Eu tô sem ult. Nossa Senhora. Mano, não dá pra sair do Martins, mano. Não, eu sei nem reparo. O boneco é muito quebrado. Não dá pra sair, mano. Vai morrer todo mundo aí. O Raio vai limpar meu Mi já. Eu fiz isso só pra você correr. Mano, olha o Raio. Pela, mano. Bagulho feio. Tô telando. Não, ele é ruim. Eu fiz uma play na Selena que ele não matou a Selena ali. Bagulho feio, mano. Eu também sou ruim, né, cara? Eu também. Perverso não vou nem falar, cara. O inimigo abateu a Tatarina. O homem nasce bom. Agora também tem que dobando o Martins, mano. Por que que eu dou banho o Martins? Mas não tem condição, velho. O boneco é muito esquisito, mano. Tá sendo uma tapete, mano. O cara já tá fortíssima. Eu tô banindo ele direto, mano. Dessa aqui eu vacilei. Deixei passar a banir o Gulu. O boneco tá lá matando tudo e todos. Acertei ele, mano. A Selena tá cagando em todo lugar aí, mano. Olha isso, velho. Olha como é forte. O moleque jogou mal. Ele deu over. Fodeu, tá forte. A carry tá forte, né? Tá fortíssimo, mano. Joguei mal no early game. Morri pra ela igual um pedaço. Ah, pelo amor de Deus, mano. Que isso, velho. Você olha, é chato. Ah, é. Mano, ele perdeu o Blue com um Sasuke? Leva fé. Cara, bom. Sem o Tau. Os Sasuke não ultou, porque é um team ult. Tô contigo, meu amigo. Amigo, estou aqui. O meu trio é ruim. Tão tantos fenglemas que não tem fim. Tô na sua. Meia barra nela, mano. Mais de meia barra nela. 1.500 vídeos lá. Sei lá, tá estranho. Mano, esse pau mata essa coisinha. Vamos, vamos, vamos. Matou. É, tá de money. Mas eu acho que eu mato a Caute. Ela ia morrer de qualquer jeito, mano. Se eu não mato, eu matava. Eu deixei nela. Mano, essa selena, cara, ela é unipresente, seria. Ela tava no top e ia tá no bot. Enfim. É tudo. Vou viver, vou de bem. Ó o Marcos vindo aqui, ó. O garoto fez com o tapa, level 12 quase já. Credo, o sangue de Jesus tem poder. Caramba. Perverso, eu não quero desperdiçar a tua intro. Vamos ganhar essa partida. Padre Marcelo Horce. Caralho. Eu tenho marido muito fazendo esse idoso. Padre Marcelo Horce. Caralho, vacilo, velho. Vai, Gué. Confio. Ai, selena, selena, selena. Não ia dar rende. Nossa, a selena me quebrou desse jogo, cara. Filha da mãe, velho. Tô esperando a Gué pra fazer um combat até agora. Não fizemos um, velho. Não, até o fim do jogo sai. Então. Caraca, Alice também. Mapa saudades, hein. Zero barra um barra zero. É aquele outro tipo de cara que não participa, tá ligado? Uhum. Tá bom, mano. Ele gastou imune. Uhum. Mas o boneco é imune depois de imune. Então. Eu achei que ele tinha gastado também. Fiquei esperando. Zazkiyut, né? Zazkiyut. Ah, morri, mano. Nossa senhora. Nós estamos com o Flameshot aqui. Eu vi. Muito obrigado, meu amigão. Mano, tem dez minutos de jogo e a Alice tá zero barra um barra zero. Ela tem mais de mim sempre da Alice, então a porta dela tava brigando. Eu tô vendo como, né? Olha lá. Zero barra dois barra zero. Ah, mas a gente não tá tryhardando, né, mano? Por isso que a gente não pegou jungle, mid, não sei o que e tal. A gente tá jogando for fun, tá ligado? Não, tá ficando... É, a gente tá jogando for fun, tipo... Ah, perdeu, perdeu, entendeu? Não, eu não ia jogar de Vexana tryhard, né, mano? Complicado, mas é a Selena. Não, Selena foi ruim demais. Vamos aqui. Mano, não teve um combo até agora. Essa aqui a gente teve a chance, mano. Vamos, mano. Vai ser a Lorde, mano. Ali, mas tem que fazer algum combo, velho. Oh, dez minutos, mano. A gente não fez nada ainda. Tomei stun, mano. Tomei stun, mano. Mas dá pra matar todo mundo ali. Peguei trade. Ó, o primeiro combo que a gente tentou, ó. Aí, mano. Foi na hora certa. Dá pra matar esses aço. Vai continuar. Agora é Lorde versus Lorde, mano. Ó o Lordinho, ó o Lordinho. O filho batendo do pai. Alô, polícia. Ó o Lordinho, mano. Sentou a porrada no pai dele. E aí, se você conseguir pegar três já é GG pra eles. Eu não entendi também. Eu não entendi também. Porque não faz sentido, né? GG pra nós, né? Então, acho que é mais sentido assim. Amigo, estou aqui. E o meu trio é ruim. Amigo, eu estou aqui. Eu estou toda avançada, velho. Isso, fica por aí mesmo, Maguiar. Eu já vou aí com você, peraí. Boa. O Raio vai forçar o aqui do Zazk, eu acho. Forçou. Zazk e ult. Eu estou indo bot, velho. Espera que esses caras aí... Ah, eu estou meio louco, velho. O Maguiar pegou a Kaer, mas está muito longe. Eu não consigo chegar aí, não. É, não consigo chegar. Vem no Marte. Estou chegando. Não saiu a ult na hora que eu fiz. Não, eu também errei. Eu também errei. Não, estou safe, estou safe. A gente ganhou duas aqui, tem o Mid ali. Aqui, ó. Comigo, 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 ó. Eu não tenho nada. Morri. Ele flechou. Não, eu não consigo comprar. Mete o pé. Safe. Caralho, mano. Mas levamos o top também lá, ó. Menino comendo essas Helena, tá ligado? Eu tenho melhor que o passado, já, pelo menos. Tá, tá. E aí, Arley? Mano, eu não estou com face cap, porque eu estou muito cansado, velho. Fisicamente mesmo, tá ligado? Então, eu estou todo desvalepado aqui. Ah, eu não coloquei. Fala que eu não tenho o que eu farmar, velho. Fico com pra ele. Ah, super, eu peguei até a escurrada, mano. Quem nunca, né, velho? Ao invés de ir pra ult, eu peguei a 2, ó. Zero, três, mano. Jesus, amado. Martins é muito embaçado. Ele entra na back e quebra. O lápis caro joga bem, viu? Joga. Ali, Aguero, ó. Ele volta. Tá, mas tira a ult e mata ele depois da ult. Nossa, morri muito. Deu ruim. Mas vai dar bom. Boa. Lasca sem ult. Então. Boa. Pega o bracinho de Broid, esqueça tudo, ó. Moro, Broid. Use base pra mim, Lord. Não consigo conseguir a pena. Acho que eu vou ter que fazer um... Uma caçadora, velho. Seriedade. Não, caçadora não. Por causa da passiva? Lá são muito tanques. Pode vir, mano. Dá bom. Mano, se fizer a play, eu colo, tá ligado? Então, mas... Ó, termo tudo na Alice. Eu preciso... Eu só não consigo agressivar, tá ligado? Buguei ele. Nice, nice. Nice. Buguei ele, buguei ele. Bem na hora. Travei. Tá morto. Morreu. Boa. A Alice segurou os dois lá. A Alice jogou bem agora. Nossa, errar isso no Vale é muito ruim. O que foi, BK? O BK dando risada ali, mano. Sai fora, Malu. Viramos o jogo, mano. Tão um barra 4, mas tá lindo. Chutei. Nossa, mano. No fio de cabelo do meu paletó, eu consegui bugar ele, velho. Eu fiquei esperando ele dar aquele último pulo, tá ligado? Ele não ia. O... 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 Aguiar, ele só veio aqui comigo pra mim conseguir agressivar. Esse tanque no... No lá dá já já. Eu não entendi, velho. Mas é uma crítica pro Aguiar, né? E se você tá criticando o Aguiar, você tem razão, velho. Beleza. Errado não dá. Vamos, Aguiar. É a play agora, mano. Se tu acertar e eu acertar, morre todo mundo lá. Sério mesmo. Tá, mas jogamos aqui. Fora que ela tá de batismo, ó. Fora pro Aguiar, né? Pro Raio, tranquilo. Safe, safe. Bora levar aqui. Ai. Calma aí, eu tenho flash. Aqui, ó. Que loucura é essa? Tá emocionado. Me vinguei. Consegui salvar isso. Tanto ele me matar, velho. Tanto ele me matar, velho. Ai, meu Deus. Obrigado, aqui é. Mano, pior que eu sabia que nós ia virar, sabia, velho? Acabou. Baixa o Nex, tá batendo. Eu sabia que nós ia ganhar, sabia? Boa, boa, boa. Quando eu vi a jogabilidade da nossa equipe, eu falei, velho, isso é impressionante. Minha super intro não foi bom. Minha super intro não foi em vão. É verdade. Nossa, eu tive que focar, velho. Ó, eu peguei um MVP, ó, que tá mostrando errado, tá, galera? Olha lá, ó. Que maravilha, velho. Mas tá injusto, porque mesmo assim, mesmo a gente sendo ruim, aqui é um trio e lá é um duo. Tá injusto. Não é, não é justo. Lapo jogava bem lá, velho. Selena também. Pra gente seja ruim. Boa. Boa.